Tem novas mensagens da Spoof, e aí nós vamos falar um pouco sobre conversa de butinho. A conversa de bar do Milton é nas asas da panela, aquela maravilha que a gente já tocou aqui, né? A conversa de bar de procurador é diferente. E eu, quando ia a bar, já fomos muito, né, Bob? Já. A gente conversava muito de outras coisas. Nossa, mano. Os caras ganharam dinheiro lá, hein? Não é, hein? Os caras ganharam dinheiro lá, hein? É, ganharam, né? Ixi. Não, e a gente falava muito de outra coisa, né, Bob? Completamente. Muito mais gostosas, agradáveis, interessantes. E ninguém tentar ferrar a vida de ninguém. Não. Era para todo mundo ser feliz e ter prazer de viver. Essas são as mensagens da Spoof. Essas novas mensagens, Renaldo, voltam a mostrar uma cooperação entre procuradores da Lava Jato, aqui no Brasil, e os procuradores da Suíça. Uma cooperação, Reinaldo, informal, fora dos canais oficiais. É ilegal. É ilegal. Já tinha, inclusive, Lewandowski, no caso da Udebrecht, perguntou para a PGR, qual é a colaboração dos suíços americanos? A PGR respondeu, não tem nada registrado. Ah, é ilegal haver colaboração? Não, desde que devidamente documentada. Ah, e sabe o que é? Para combater corrupção, eles faziam qualquer coisa. Agora, o Martelo, o Orlando Martelo, o Orlando Martelo falando isso, tem calunista por aí. Calunista é um tipo de colunismo que se especializa numa espécie de calúnia dos fatos. É o calunista. Tem calunista que está, nossa, ouve isso aqui e fala, é isso, gente, é isso. É a metafísica do boteco orientando o devido, o indevido processo legal no Brasil. Não é mesmo, Edson Fachin? Que admite recurso de procurador de primeira instância no Supremo. E depois se despreocupado com a corrupção. E aí dá um pau nos militares só para puxar um pouquinho o saco da esquerda. Eita! Crítica militares eu também faço melhor do que a sua e eu sou liberal. Aí, Bob, conversa que nós nunca tivemos, vai, no botequinho. Jornal Globo... Ah, não, é o Vole Ben. Não, mas é uma conversa que vocês realmente nunca tiveram, com certeza. Seguramente. Jornal Globo teve acesso a um e-mail enviado pelo procurador regional Orlando Martello, ex-integrante da Lava Jato, de Curitiba. Essa mensagem foi enviada aos colegas dele, falando sobre as mensagens da Operação Spoofing. O procurador faz uma espécie de meia-culpa. Diz que o grupo no Telegram era uma área livre, Reinaldo. Uma área de descarrego. E que era um ambiente de botequinho, de boteco mesmo. Ele admitiu ainda que os procuradores extrapolaram o limite muitas vezes. A gente separou uns trechos do e-mail do procurador. E um deles, ele fala, sinceramente, não me recordo da grande maioria das mensagens. E digo isso com sinceridade mesmo. Foram tantas mensagens, muitas em finais de semana, em dias festivos, de madrugada. Mas não estou aqui pra negar as mensagens, mas pra dar satisfação. Quanto ao grupo de Telegram, creio que todos têm noção do que ocorre. Era uma área livre, uma área de descarrego. Em que expressávamos emoção, indignação, protesto, brincadeiras. Muitas infantis sim, sem dúvidas. Podemos ter extrapolado muitas vezes. Eram ou são os nossos nudes. Uma área em que os pensamentos são externados livremente e sem censura entre amigos. Alguns de mais de décadas. Expostos a terceiros, causa vergonha. Dizer o quê? Primeiro que conversa de botequim não serve pra ferrar os outros. A boa conversa de botequim. Dois, que vocês trocavam informações ali fundamentais para o processo. Vocês combinavam procedimentos. Deltan Dallagnol combinava procedimentos com o juiz Sérgio Moro. Ele antecipou qual seria a linha que ele usaria para pedir a condenação do Lula. Para oferecer denúncia contra o Lula. Insisto. Ações indevidas, ilegais eram combinadas ali, meu senhor. Eram os nossos nudes. Olha, nem eu acho que tem tanta gente feia assim lá. Não, tem coisa que é de lascar, pra ser franco também, né? E realmente seria de assustar. A propósito, Corregedoria abre reclamação disciplinar contra procuradores da Lava Jato e diz que mensagens podem mostrar condutas ilícitas. A Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu espero que não termine isso. Até porque o presidente do STJ também está vigilante. Crimes foram cometidos e crimes têm de ser apurados. Não é isso, não é isso? Crimes foram cometidos. A CIDADE NO BRASIL